E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Roberto da Gé? Esse é o técnico, hoje eu tô vindo com um vídeo muito bacana, nesse vídeo eu vou estar falando sobre o WhatsApp, né? O que acontece? Tá tendo muitos erros no WhatsApp, então o que acontece? Se você tá procurando ou pesquisou, você caiu diretamente no nosso vídeo, né? Então eu vou estar falando pra você como resolver todos os erros que aparecerem no WhatsApp pra você, tá bom? Então vamos prestando muita atenção, se for possível, inscreva-se no nosso canal, deixa aquele like, beleza? Nesse modo, você não vai precisar desinstalar o WhatsApp, entendeu? É só seguir passo a passo que eu vou estar mostrando pra vocês. Vocês não vão precisar usar nenhum tipo de aplicativo, né? Aqueles aplicativos pra deixar o celular rápido ou não sei o que, porque os aplicativos só tem propaganda, entendeu? O seu próprio aparelho tem tudo o que você precisa, você não precisa estar usando nada, né? Do Play Store, apenas usando o seu aplicativo aí do WhatsApp, entendeu? Vou mostrar pra vocês. É só vocês seguirem passo a passo. Vai aparecer pra vocês aí na tela, né? O que a gente vai fazer? Às vezes você abre o WhatsApp aqui, né? Às vezes demora muito tempo pra carregar, entendeu? Ou ele aparece alguma mensagem de erro, alguma coisa assim, beleza? Então tudo bem, o WhatsApp abriu já. O que a gente vai fazer? A gente vai em configurar, né? A gente vai procurar aqui, aplicativos, né? Em aplicativos a gente vai procurar pelo WhatsApp. Vamos lá, WhatsApp. Né? Vamos procurar pelo WhatsApp lá. Ó, o WhatsApp. Então o que a gente primeiramente vai fazer? Vai colocar aqui, forçar a parada, ok. A gente vai vir aqui, ó, em amarzenamento. Em amarzenamento, jamais colocar ali, par dados, porque senão você vai perder. Porque você vai ter que recadastrar o seu número lá. Se a pessoa já não tem mais o número, vai acabar perdendo o WhatsApp, beleza? O que a gente vai vir fazer aqui? É... Se você é uma pessoa que usa frequentemente o WhatsApp, então vai estar escrito assim, ó. Cachê, memória temporária, né? No mínimo aí vai estar quase meio giga de memória temporária. Então o que a gente vai fazer? Vai vir aqui colocar, limpar o cachê, entendeu? Fazendo esse procedimento, você vai estar aí limpando todo o cachê temporário que tem no seu aplicativo, né? Que às vezes é um áudio, alguma coisinha vai estar aberta e você vai conseguir minimizar ele. Então o seu aparelho vai ficar menos pesado e vai ficar mais rápido, beleza? Então, voltando, entendeu? É só seguir passo a passo o que eu falei pra vocês. Se for possível, inscreva-se em nosso canal e deixe aquele like, beleza? Então, eu garanto, a partir do momento que você clicar em WhatsApp de novo, não vai aparecer nenhum erro, né? E vai estar mais rápido. Caso contrário, essa mensagem ou esse erro tá persistindo, melhor coisa a fazer ou aguardar uma próxima atualização ou desinstalar e instalar novamente o WhatsApp, entendeu? Isso aí é o último recurso. Mas garanto que esse procedimento que eu passei pra vocês vão resolver 100%, beleza? Então, falou, valeu, até a próxima.